A cooperativa de crédito Alto Rio Grande, mais conhecido como Crede Grande, está completando 30 anos de criação e funcionamento. Eu converso com o presidente do Conselho de Administração do Crede Grande, hoje associado ao sistema cooperativo Cicred, o Wilson Diniz. Presidente, queria que você falasse desse momento da cooperativa, se há motivos para se conmemorar os 30 anos. Sem dúvida, Aureliano. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre esta instituição, da qual há alguns anos eu venho participando da sua administração. E a Crede Grande, fundada há 30 anos atrás, tem orgulho de dizer que se mantém no mercado e com a sua possibilidade de estar atendendo o seu associado da melhor maneira possível. É uma data expressiva, não são todas cooperativas que completam esse período de funcionamento e, sem dúvida nenhuma, nós estamos prontos a trabalhar para o nosso associado. Como é que é esse trabalho hoje, associado, ligado ao sistema cooperativo Cicred? Quais são as vantagens que o Cicred dá ao consumidor e também ao município? Nós pertencemos a um outro sistema de crédito, ou melhor, a um outro sistema cooperativista. E os sistemas são iguais, a funcionamento é o mesmo, tudo é cooperativa. Nós simplesmente optamos por passar para um sistema que nos traz maior possibilidade de maior atendimento ao nosso associado, principalmente no relacionamento entre instituição e associado. E isso é muito marcante no sistema Cicred, uma vez que o sistema Cicred primeiro olha o associado, depois olha as outras áreas com as quais vai trabalhar. Qual é o diferencial marcante do sistema cooperativo Cicred e da Cicred grande no trato com o cliente? Principalmente no relacionamento. Nós somos uma cooperativa e, logicamente, temos e damos preferência ao nosso associado, com um atendimento personalizado, um atendimento de caráter pessoal, e isso faz o diferencial no atendimento do sistema cooperativista. O Cicred e Cicred grande agora já está trabalhando também com a livre admissão. Como é que está esse processo todo? Bom, nós já demos entrada ao Banco Central e estamos aguardando somente a homologação para que possamos trabalhar com a livre admissão. Nesse sentido, será um ganho muito grande para a cooperativa, porque poderá trabalhar com todos os segmentos da sociedade e não somente com o produtor rural. Isso nos alavanca no mercado, nos possibilita uma maior participação do mercado, na praça em que estamos inseridos e, logicamente, também podemos dar um maior atendimento na parte social a todos os municípios do qual nós fazemos parte. Eu queria que o senhor falasse, nós estamos terminando a nossa entrevista, mas é importante o senhor destacar a estrutura que o Cicred grande tem aqui na região e tem agradado os clientes. Hoje nós estamos dentro do novo sistema cooperativista do Cicred, nós temos uma área de atuação de 38 municípios. Estamos inseridos atualmente em três, ou seja, Lavras, Luminárias e Engaí, com quatro agências, duas aqui em Lavras e uma em Luminárias e uma em Engaí. A nossa pretensão e o nosso projeto de expansão é começar a crescer e a criar novas agências nos municípios que fazem parte da nossa área de atuação. E, nesse sentido, vamos dar toda a atenção e queremos realmente participar na região como uma cooperativa ativa e participativa, atendendo o associado. Muito obrigado. Eu deixo um espaço para o senhor fazer a sua mensagem nesse clima de aniversário do Cicred e da Cred grande que chega aos 30 anos. É muito importante a gente levar ao nosso associado, lembrá-lo que há 30 anos estamos inseridos aí no mercado da cooperativa, estamos participando e ajudando o associado naquilo que é possível que a cooperativa possa trabalhar. E, nesse sentido, também lembrar que no próximo dia 30 estaremos realizando nossa assembleia, a participação do associado é muito importante, ele tem que estar presente na sua assembleia, é o momento onde ele pode ter maior conhecimento do que acontece na sua cooperativa e, ao mesmo tempo, reivindicar e também participar das decisões da cooperativa. No sentido de aniversário da cooperativa, nós não faremos nenhuma comemoração alusiva ao fato, somente estamos participando, o associado, dessa data, para que ele possa lembrar que a sua cooperativa está presente já há um bom período, há um bom tempo, na sua comunidade, na sua sociedade e que, através dela, ele pode ter um desenvolvimento maior com a participação dele. Muito obrigado, Aureliano Borges, para a DTTV Lavras.